Guarda Mirim é um projeto social existente no Brasil há mais de 50 anos. Este projeto não se filia a nenhuma instituição religiosa ou política e trabalha com a complementação educacional e inclusão dos jovens entre 14 e 18 anos no mercado de trabalho. Há algum tempo atrás existia Guarda Mirim na cidade de Manhoaçu, mas isso foi do passado, porque vem aí uma nova associação chamada Polícia Mirim. Converso agora com Luiz Fernando e o Will Simar. Eles são presidente e vice-presidente da Associação Polícia Mirim em Manhoaçu. Boa noite. Boa noite. Luiz Fernando, há quanto tempo a Guarda Mirim está inativa em Manhoaçu? Eu não tenho certeza, mas tem longos anos que ela já está inativa em Manhoaçu. Nós agora estamos começando com um novo projeto, Polícia Mirim, e nós estamos com esse projeto aí começando e dando início aí já nesse projeto. O Will Simar, qual foi a sua principal motivação para a idealização deste novo projeto? Lembranças, eu, por exemplo, fui da Guarda Mirim, fui para o Hospital Sosalês com 12 anos de idade, comecei pela Guarda Mirim. Era uma instituição muito boa que tinha Manhoaçu, o qual ensinava a gente os caminhos legais, o profissionalismo, respeitar as autoridades. Então, a gente vendo essa falta de Manhoaçu de uma Guarda Mirim, de um tiro de guerra, a gente vê que os adolescentes estão muito à mercê. E juntou eu mais alguns amigos e chegamos nessa ideia, para quê? Para criar uma entidade, resgatando um pouco da Guarda Mirim, com regime totalmente militar, para quê? Para pôr esses meninos no caminho melhor, na disciplina e também poder oferecer eles no mercado de trabalho de Manhoaçu. Luiz Fernando, a partir de qual idade o jovem poderá ingressar na Polícia Mirim? É, nós aí colocamos a data aí, né, começar com 12 a 17 anos. Wilson Mar, qual será o principal objetivo da associação? O principal objetivo é realmente tentar doutrinar esses meninos dentro de um regime, assim, bem militar mesmo. Para quê? Para eles aprenderem a obedecer as autoridades, a obedecer as pessoas mais velhas, porque antigamente eu estava falando com o pessoal da minha diretoria, que tempos atrás a gente brincava, assim, de mocinho e bandido, né, bandido e ladrão, todo mundo queria ser polícia. Hoje em dia a gente vê esses jovens, todo mundo querendo ser bandido. Então a gente tem que fazer um trabalho para essas pessoas terem orgulho de querer ser um polícia, de ter orgulho de querer ficar para o lado do bem. É o nosso primeiro objetivo, profissionalizar esses menores também, né? Luiz Fernando, fale um pouco de como será realizado o cadastro dos jovens, se vai ter algum local específico, alguma taxa a ser paga, quais serão os documentos necessários? Ó, o jovem vai ser cadastrado, assim, a partir que nós começarmos a divulgar, né, porque vai ter uma data, a nossa conversão vai ser mais ou menos em março para frente, então a gente vai ser, a gente já tem mais ou menos um projeto aí de estar no centro da cidade ali, né, o Sebastião, Sebastião Brandão, que faz parte da nossa diretoria também, né, o contador nosso. Então nós vamos estar ali, naquele local ali, em breve nós vamos divulgar aí a data, horário, o que eles vão precisar vai ser estar na escola, né? O Wilson Mar, o Luiz Fernando acabou já falando para a gente mais ou menos a data que vocês têm previsto para a iniciação deste projeto. Como que estão os preparativos, como que vai ser realizada a iniciativa deste projeto? Olha, os preparativos, é o seguinte, está faltando alguns detalhinhos, né, porque a gente tem que levar também o conhecimento do Ministério Público, né, vamos conversar com a, esperando esse recesso acabar, para a gente acabar de fechar alguns detalhinhos que faltam para a instituição ficar bem amparada, bem legal mesmo. E tudo está indicando, tudo, o nosso projeto é para, a partir de março, a gente abrir essas inscrições, igual o Luiz Fernando falou, tem que ser a criança a partir de 12 anos, né, 12 anos de idade, acompanhada pelos pais, tem que estar matriculada, fazendo, estudando, tem que ter nota boa no colégio, nós vamos fazer, nós vamos fazer um edital, e em breve nós estaremos de volta aqui, se vocês dão a oportunidade, para a gente divulgar melhor para o pessoal como é que vai ser esse processo. Nós formamos uma diretoria, o qual a gente precisa de ter, legalmente o presidente, o vice-presidente tesoureiro, mas a realidade, que todos nós somos, e a maioria são ex-guardinha, tem a voz ativa, tem o direito de falar, e todo mundo está no mesmo ideal, com a mesma camisa, pensando da mesma forma, e são um grupo, é um grupo bem seleto de pessoas, que tem realmente interesse, né, em fazer um bom trabalho aí para a sociedade. Em breve a sociedade vai assistir aí o nosso projeto, e com certeza que vai abraçar a causa. E nós precisamos disso, que a sociedade esteja junto com a gente, todas as autoridades, Manho Açú, passam a vir contribuir, porque a realidade, a responsabilidade dos menores hoje, do adolescente hoje, não é do governo, é de toda a sociedade, né. Nós queremos leis rigorosas, ah, temos que fazer aí a menoridade penal, essas coisas, mas não abrimos um leque, não abrimos um objetivo, assim, para esses meninos ocuparem o seu tempo. Então nós estamos dando iniciativa e esperamos que a sociedade abrace também essa causa aí, e com certeza vai ser um sucesso, que é Manho Açú.